Nós vamos, nós viemos aqui, e depois nós já estamos indo embora amanhã, né? We came here, and now we are going to leave tomorrow. E nós vamos para uma outra cidade. Qual cidade? And we are going to another city. Qual cidade, mamãe? A outra cidade que a gente vai chama Orlando. Tá. The other town is Orlando, there we go. Ela é uma casa? Não, isso é a Síria. Sit. Fabrício, olha aqui. Você sabe onde que é Orlando? O que tem em Orlando? Uh-huh. Do you know what there is in Orlando? What? Você sabe o que tem em Orlando? Hmm. Disney World. Vocês vão conhecer a Disney World. Eu vou ver o que tem lá dentro. Eu vou ver o que tem lá dentro. Eu vou ver o que está dentro. Tem umas fotos. Fabrício, você quer ir para Disney? Você quer ir para Disney? Você vai ver a casa da Disney World. É, sim? É, sim? É, sim. At Google Podcast. Dezinha para Disney город Bing mãe não console ablick. O que é para Disney? O que é house? O que tem que construir? Dizinha paracer. Dinkááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Dinc Cezara... Bridger... Mickey Mouse! Dinc Cezara... Dinc Cezara... Como é que ele está comigo, Oliveira, Oliveira... Tim Cê-da, Tim Cê-da, Tim Cê-da, Tim Cê-da.